Olá pessoal, eu sou o Slack Jeff e hoje vamos fazer uma review aqui com vocês do Zorin OS 17 Pro O sistema que eu venho utilizando no meu notebook há pelo menos um mês Então eu fiz bastante testes diários, trabalhei nele, meu trabalho diariamente eu fiz nele Hoje eu quero falar para vocês a minha experiência e também mostrar um pouco do sistema para vocês Muito obrigado ao time do Zorin para fornecer essa licença do Zorin OS 17 Pro Bom, o site oficial aqui do Zorin é o do Zorin OS Zorin, né? Zorin.com É um site bem limpo, né? A gente tem uma série de informações, documentação aqui também bem legal do Zorin E o Zorin, cara, ele vem com base aí Ubuntu, Ubuntu 22.04 LTS Ou seja, tem um suporte de longo prazo aí, né? E ele vem utilizando aí o ambiente gráfico Gnome, tá? Então como base aí é bem detalhado, tá galera? Bem bonito mesmo Inclusive eu estou mostrando o menu aqui para vocês agora, o Zorin rodando aqui no notebook Ele foi feito também para reviver computadores antigos Então você vai ter uma interface bonita, tá? E realmente é bonita E para reviver computadores antigos até de 15 anos Eu não fiz o teste, tá? Mas, pelo que eu vi, ele sobe até que bem fluido, tá? Por utilizar o Gnome, ele sobe até bem fluido nesse quesito A gente tem aqui algumas versões, né? A gente tem Force Quick que eu não testei Mas temos a versão aqui do Zorin OS Pro, que é o que a gente está testando Que eu quero mostrar para vocês O Core e o Lite, tá? O Core, ele vem para o uso mais básico, né? Ferramentas mais básicas aí para você utilizar Então se você está procurando o Zorin um pouco mais leve, né? Assim, com menos ferramentas Então você pode pegar essa versão Ou a versão Lite, que é para computadores mais antigos, tá? Então aqui provavelmente vem com XF7, tá? A gente não testou, mas pode testar também futuramente Se você deixar no comentário e falar Testa aí essa versão Lite, a gente testa Essas duas versões aqui, galera Elas são free, tá? O que é free? São livres na parte de grana, dinheiro Então é livre, você pode baixar e testar como qualquer Como a maioria das distribuições Linux A versão 17 Pro, tá? Que a gente tem aqui, ou versões futuras aí Pro também Elas têm que ser pagas Uma licença de R$169 Ela vem com uma série de coisas extras aqui para você Então vem com mais ambientes para você trabalhar Layouts, na verdade, templates, tá? Ela não vem com tipo XF7 tudo embutido Não sei se você pode instalar Mas o padrão vem com layouts diferentes para você E brincando, são 10 aí que vem No Core, por exemplo, é 4 apenas, tá? Vem com uma série de aplicativos extras Bem interessante, por sinal Então você não precisa ficar baixando lá Já vem próprio Realmente, cara, eu acho assim Se você quer algo para trabalhar assim E gosta dessa parte mais de visual, principalmente Você está bem servido aqui nessa versão Aqui eles mostram a comparação do Zonion S17 Pro Se fosse para comprar todas as licenças Seria bem caro, né, cara? Isso fica aí a dica para quem tem uma empresa Para usar no RH, por exemplo, na parte administrativa Então, a licença aqui, se for botar na ponta do Lavas é bem salgada Mais embaixo aqui a gente tem as comparações, tá? Que é o que vem no Pro e no Core, por exemplo Então no Core vem até essa parte aqui A parte de aparência do Zorin Que a gente vai mostrar logo, logo, tá? Então ele mostra aqui também Mas aí no Pro já vem a parte do Premium Então enquanto o Core só vem com 4 Tipo de layouts que você pode trabalhar aqui Que a gente vai ver depois Já no Pro e vem com 10, tá? Bastante coisa realmente Vem com aplicativos profissionais aí e tal O que basicamente é o Kdenlive, Gimp Vem esses caras aí já prontos para você utilizar, tá? Mas enfim, é um sistema bem bacana, tá? Então vamos dar uma olhada lá para a gente não ficar falando demais aqui Bom, a primeira tela para ela fazer o boot, tá pessoal? Do sistema é essa aqui Quadrãozão Gnome, né? Que a gente vai selecionar a linguagem do sistema já por aqui Português do Brasil E você pode experimentar o Zorin Para quem está vindo agora para esse mundo do Linux Basicamente o experimentar é você ir rodar em modo ao vivo Em modo live O que significa? Ele vai rodar na memória RAM do seu computador Você não precisa instalar Você pode fazer um test drive Fez test drive e aí você decide Vou instalar definitivamente no meu HD, no meu SSD Ou não, tá? Então esse é o modo live que a gente tem aqui nas distribuições Linux Muito legal por sinal E aqui a gente tem a parte do instalar A gente já pode chegar e botar para instalar o Zorin Vamos botar em experimentar para a gente ver aqui todo o processinho, né? E essa é a tela inicial aqui do nosso sistema Nosso Zorin Vou começar pelo wallpaper Que a galera sempre pede, né, cara? Então a gente tem aqui também na versão do Zorin 17 Pro A gente tem uma série a mais, tá? De wallpapers, né? E wallpapers bem selecionados, bem bonitos para você ir adicionando Então deixa eu botar para cá assim, mostrando Bem legal nessa parte também, né? Como eu falei, para quem está habituado e com o Gnome Está bem servido aqui também, tá galera? Um aplicativo que eles têm aqui por padrão, tá? É o Zorin Connect Isso aqui é uma mão na roda, hein, cara? Aplicativo deles próprio, ó Então você que está habituado com o KDE, por exemplo É como se fosse o KDE Connect Só que tem uns extras aqui Com esse cara aqui a gente pode facilmente se conectar Pelo celular, né? Via Bluetooth E a gente consegue, por exemplo, controlar a música Eu testei isso, tá? Controlar a música Fazer digitação ali, por exemplo, no terminal A gente consegue abrir alguma coisa, tá? Exibir slides, essa parte eu não testei Tem a parte de notificação Enviar arquivo e foto Tanto do computador para o celular Como do celular para o computador Então esse cara aqui é uma mão na roda realmente Só que ele vai ter que ter O aplicativo aqui instalado Tanto no F-Droid Para quem usa o Lineage de OS da vida, por exemplo Tanto quanto no Google Play Você baixa lá o aplicativo Faz a conexão via Bluetooth, tá? Então ele é bem bacana nessa parte aí Então a gente tem que habilitar o Bluetooth Aqui eu não tenho o Bluetooth habilitado Mas Feita a conexão A gente já consegue trabalhar com esse Zorin Connect E eu achei bem legal esse cara aqui Eu testei Por várias vezes aí Para, por exemplo, mandar Uma foto Alguma coisa assim de capa aí Para fazer meus vídeos, né? Então bem legal essa parte aqui Na parte do menu aqui, tá galera? A gente vai passando aqui Para mostrar para vocês Na parte aqui dos acessórios, ó A gente tem Secrets Que é para armazenar aí Senhas É do próprio Gnome Tem o Pomodoro aí Para quem curte estudar aí Ou fazer determinadas tarefas, né? Consegue aí botar para Eu usei algumas vezes esse Pomodoro Que a gente consegue então Botar tipo um tempo ali Ah, viu? Cada 25, 30 minutos Deu uma pausa de X tempo, né? Para você parar o que você está fazendo Isso aqui é bem legal Nada que, claro A gente não pode instalar Em outra distribuição esse Linux Tem o Planify, tá? Que é fazer tasks aí basicamente Então o que eu tenho para fazer hoje Por exemplo? Estou de Today, né? Isso aqui eu não cheguei a usar O Planify, mas É interessante para quem Consegue se adaptar A esse tipo de software, né? Então é bem legal Esse cara aqui também Eu já utilizei Outros tipos de software E serveu muito bem Então esse Planify Sem dúvida Iria servir também, tá? Parte de fragmentação Arquivos normal, tá? Vou passar só por cima aqui Para não ficar tão longo Para vocês também Parte de Skitrol A gente já vem com LibreOffice, tá? Então como é a versão 17 Ele já vem bem completo Nessa parte Esse minder aqui é bem legal Eu testei também ele É basicamente O mapa de ideias, né? Onde a gente vai Ir adicionando ideias Aqui, bem legal, tá? Vamos para o próximo aí Então escritório é isso aqui Tem um folio aí também Para ler e-books Então ele é bem completo Nessa parte Na parte ferramentas E sistema aqui Começa a ficar legal A gente vai ver isso aqui Logo, logo Para mostrar para vocês aí Tá bom? Vou deixar isso aqui De lado por enquanto Para mostrar mais Para o final Para vocês Parte de gráficos Já vem com Blender Isso aqui inclusive O Blender, tá pessoal? Como eu falei Você pode fazer a instalação Qualquer distribuição Linux Mas já vem para o padrão Então vem completo Você pode utilizar isso aqui Offline, né? Você não precisa ter internet Ali para trabalhar Então fazer uma edição Alguma coisa assim Blender é bem interessante Vem também com Dark Table Para tratar a imagem Aqui direto De câmera digital, né? Puxada Câmera digital no caso Waydrops aqui Não testei Fotos também para organizar Isso aqui é bem legal Organização de foto FreeCAD aqui Para quem fez cursinho FreeCAD Não sei se é usado ainda Bota aí no comentário Se é usado Não sei se é usado ainda Aquele CAD lá CAD 3D eu acho que é, né? Winkscape Crete Então realmente Libricad Também Então vem FreeCAD E Libricad Realmente ele vem É bem completo, né? O Gimp aqui Para edição de imagem A gente tem também O Scribbles, né? O Scribbles aqui é bem Focado na parte Para quem escreve livros, tá? Bem legal O Scribbles aqui Eu já tentei Comecei a escrever livros Uma pá de vez Mas nunca deu certo Então eu cheguei a usar O Scribbles também Ele é bem completinho Para você trabalhar, tá? Uma página simples Aqui para mostrar para vocês Ele é bem legal Para você trabalhar O Scribbles aí Na parte de internet Ele vem bem mais simples Vem com o Remina Que é tipo o TeamView Que é para se conectar A uma área remota Então Se você tem acesso Alguns protocolos Como RDP VNC Ou SSH E tiver habilitado Obviamente o SSH Na máquina remota Você consegue fazer A visualização Da área remota Usando Remina, tá? Bem legal isso aqui também Quem trabalha com suporte Por exemplo, tá? O Firefoxzinho Bem simples E o Feeds aqui Para ler notícias Trabalha com RSS Provavelmente É que esse aqui Eu não usei Eu uso um próprio, tá? Mas é assim Para trabalhar com RSS Bem legal também Então internet Basicamente é isso Na parte de multimídia A gente vem também Com uma porra de software, né? O Ardor aqui Que faz Trabalha com áudio, né? Audacity também Bem legal Audacity já usei Já tive banda Então já cheguei a usar Bastante o Audacity, né? Não é Audacity É Audacity O Blanket aqui Eu não sei o que que é Bra Zero Tem o Cheesy O Handbrake Para fazer Transcode O DVD Blu-ray Legal Cadem Live Tem o Mix Também o Mix É bem legal Porque você consegue Trabalhar para fazer Uma rádio, por exemplo Não diretamente com ele Mas você tem que Dá para usar ele Para mixar as músicas Por exemplo, tá? Bem legal esse cara aqui, cara Mais para baixo Temos o OBS Que já vem para o padrão também O VLC Tela via rede Isso aqui eu não testei E utilitários A gente tem o básico Backups E do próprio Gnome Discos também Verificação de log Monitorar sistema Então a gente tem essa parte Vou selecionar o tipo de teclado Ele está usando 1.4 Ele está usando 1.4 Isso aqui, galera É claro que não dá para Como eu sempre falo Está virtualizando Não dá para botar na ponta do lápis Pelos meus testes Ele estava ocupando Cerca de 900 MB 1 GB Então para ter uma interface Dessa com o Gnome Bem completa Não está usando muito Está bom? Para os tempos atuais Claro, se for para comparar Com uma outra versão Uma Lite, por exemplo Você vai conseguir Obter um melhor resultado Está usando menos recursos Do seu hardware Está bom? Mas não está usando muito não A versão do Kernel Aqui Versão 6.2 Uma versão bem recente Que vai pegar aí A maioria dos hards Que a gente tem atual Na parte aqui Estão todos os aplicativos Para vir tudo Aqui de uma vez só Para quem prefere Por não categoria Retornando aqui Na parte de ferramentas Sistemas Agora que eu vou mostrar Para vocês Ele vem já Com atualização De programas Para a gente fazer Atualizar os programas Bem legal isso aqui Como eu falei A story aqui Do próprio Gnome É bem completa Não deixa Desejar nada Bem interessante Para detalhes aqui Que vai ser atualizado 640 MB Vou lembrar mais tarde Mas ele vai sempre Ficar pitando para você Quando tem uma nova atualização Está bom? Então isso É bem interessante Nas distribuições São voltadas para Quem é mais leigo Tá bom? Deixa eu voltar aqui Ferramentas de sistema De volta Aqui então Atualizou o Zorin OS Ele está pedindo Para instalar Então a gente tem Essa interface Do próprio Zorin Temos aqui também A parte de configuração Tranquilo Essa energia normal Aqui o instalar A gente vai mostrar Logo logo para vocês Temos a parte aqui Também que eu Não tinha falado Mas o VirtualBox Já vem instalado Por padrão também O Zorin Connect O Zorin Appearance A gente já vai ver isso aqui A parte de programas Que é a lojinha central Aqui do Zorin Está usando o do Gnome Ele vem padrãozão Mas realmente É como eu falei Você está com duas bases Bem interessantes Você está com o Ubuntu Que é direcionado mais Para um público mais leigo E completa Para quem não quer Trabalhar muito Fazer muito pelo sistema Que é o que o sistema Faz pela pessoa E também temos a base Gnome Que também já é mais facilitada Então a gente Tem um Uma junção Bem interessante Aqui Pela interface aqui A gente já consegue fazer tudo Procurar um software Para fazer a instalação Por exemplo A Steam Eu não cheguei a jogar Aqui nem nada Mas a gente consegue Fazer a própria instalação Por aqui Então bem completo mesmo A gente consegue ver O que já está instalado No sistema também E o que precisa Ser atualizado Aqui em cima Em Updates Ele vai mostrar Você pode atualizar Um a um Ah não quero atualizar Por exemplo FreeCAD Então a gente pode Não atualizar E atualizar um por um Aqui Conforme a gente desejar Tá bom Então bem legal A lojinha do Gnome Aqui né Na parte aí Do ferramento de sistema Agora eu vou mostrar O usurinho Appearance Que é basicamente O plus deles Aqui que eles tem Então a gente tem Esse tipo de apresentação Que a gente consegue Ir mudando Veja aqui embaixo Que ele vai mudar A forma Que ele vai apresentar Mais macOS Quem gosta Tem também Tem gente que prefere Dessa forma Aqui a base Meio estilo Ubuntu Legal também A gente vai Trabalhando Dessas formas aqui Eu prefiro Eu gosto Dessa Linhagem Equipadrão deles É claro Que eu usei Windows Por muito pouco tempo Usei de De 99 A 2005 Lá no XP Ainda Eu comecei Com 98 Depois fui pro XP Até 2005 Depois eu Alterei E fui pra Linux Mas Habituado Nesse tipo aqui Sempre foi Esse estilo aqui Eu curto mais Aqui a gente tem Tema Ele já tem Essa parte Do próprio Gnome Pra quando Escurecer A gente consegue Alinhar Pra ficar em Dark mode Quando é dia Ele fica Em white mode Dessa forma que tá Então é bem legal A gente pode Clicando aqui A gente consegue Botar Então 6 horas da manhã A partir das 6 horas da manhã Ele fica claro E a partir das 8 horas da noite Ele fica escuro E realmente galera Vai por mim A pessoa que tem Um pouco de experiência De noite Você tá com o negócio Claro Vai fritar seus olhos Se você não tiver Um óculos Que ajude Nessa proteção E não gostar De usar Um tema escuro Por exemplo Quando é a noite Vai fritar Seus olhos Você vai ter problemas Futuramente Com a sua vista Então é interessante A gente ir se adequando Nessa parte Eu gosto mais Dark mode Então uso sempre Normalmente Dark mode Tudo em tudo Mas De noite Você usa terminal Você usa um Um editor de texto É interessante Usar em dark mode Sim Porque se não Sua vista Vai ficar mais cansada Vai dar dor de cabeça Etc Então usar essa parte De dark mode É interessante Então ele vai Fazer esse processo Se a gente botar Pôr do sol Fazer a configuração Ele vai precisar Habilitar a localização Então a gente vai estar Meio que expondo Algum tipo de dado Então não é interessante Bota no modo manual Que é melhor Aqui é a cor de real Se a gente consegue Mudar também Perceba que ele vai Ficando diferente Aqui Deixar roxinho Assim Na parte de outras A gente consegue Também alterar Aplicativos Icones e tal Deixar o padrão Aqui que é mais bonitinho Mais bem Personalizado Temos a parte De efeitos O modo gelatina Isso aqui Ele vem Lá do KDE Para quem curte A gente consegue Deixar gelatinoso Olha que legal Abrir uma janelinha Ali por exemplo Isso aqui eu usava Quando eu usava O KDE Eu sempre utilizava Esse modo gelatinoso Aqui Gosto bastante Desse modo gelatinoso Mas vou tirar Por enquanto Porque o modo gelatinoso Ele acaba Consumindo mais recursos Do seu processamento Então não é interessante Para quem tem poucos recursos Para ativar Tem o modo cubo Isso aqui consome Uma parada bem legal Que é basicamente Eu não consegui ativar Aqui Mas ele faz em cubo Quando você dá Alt Tab E a janela espacial Aqui também Eu não testei Mas ele é basicamente Assim A gente consegue Ir trabalhando Também não curto Esse cara Mas tem aí Para quem curte Na parte de interface Aqui a gente consegue Também alterando Padrãozinho A área de trabalho A gente consegue Botar o que Eu quero botar Tipo uma lixeira Para ser exibido Ele vai aparecer Deixa eu tirar O terminal daqui Volumes são montados Servidores de rede Tipo um samba Por exemplo Um SHFS Então se você fazer Pão de montagem Ele vai exibir Tamanho de ícone A gente consegue Personalizar Mas sem dúvida Essa parte Que é a que mais Importa São 10 tipos Que a gente consegue Alterando Aqui no tray Nos ícones A gente tem Essa parte aqui Bem completo Para quem usa Notebook Por exemplo Aqui ele já vem Para economizar energia Balanceado Ou para ter desempenho Então desempenho Para dar o máximo Entre o seu computador Aqui a gente consegue Também botar Modo escuro Ele vai botar Tudo em dark mode Altera o wallpaper Também E a luz noturna Isso aqui é legal Porque vai cortar Os azuis O azul que tem Que deixa A nossa vista cansada E deixa você ligado Ele vai cortar Essa parte Então muito Importante Para a gente utilizar Quando a gente tem Pouca luz no ambiente Luz noturna É muito importante Tá bom Vai por mim Que Eu Estou tendo problemas Por causa dessa questão Aí Tá bom Então vai por mim Não vale a pena Futuramente Bom Na parte do instalador Aqui Vou clicar aqui Para fazer a instalação Para mostrar para vocês Já deu esse barulhinho Aí né Como você pode ver Instaladorzinho Do Ubuntu Que é bem Padrãozinho Tá Padrãozinho E fácil De ser utilizado Aqui A parte de Linguagem Português do Brasil Já seleciono Porque a gente seleciona A parte de live Continuar Aqui o layout do teclado Eu vou deixar em português Do Brasil Aqui nesse caso Aqui a gente consegue testar Tá Ou autodetectar Isso aqui Em alguns casos Não funciona Mas É melhor a gente selecionar Aqui o que a gente precisa Tá Aqui o que a gente A gente A instalação Que a gente deseja fazer Se é a instalação Normal Uma instalação mínima Tá Que é a premium Aqui ó Tirar esse dark mode Aqui Ele vem por completo Né Todo o conjunto Que a gente viu ali No sistema Ou a instalação mínima Aqui que vem sim Com a versão premium Porque a gente Se está usando a 17 Pro Vai vir com a versão premium Mas vai ser uma instalação Mais mínima É como se fosse A versão core Lá Que a gente tem Mas com essa parte De ambientação Ali que a gente consegue Alterar Trabalho e tal Então essa versão É interessante Para quem gosta De um conjunto Mais mínimo De software Depois instalando Isso eu vou falar No final Tá galera Vou dar o veredito Final aí Aí no final do vídeo Então fica até lá Que a gente vai dando uma olhada A gente pode Baixar a atualização Enquanto instala o Zorin Tá Então requer internet Nessa parte Se não quiser Tira aqui Tá Aqui software de terceiro Para ser executado Vai Instalar softwares Que são proprietários Então Aqui tem um hardware Mais recente É interessante Deixar essa Parte aqui marcada E aqui Para não enviar Nenhum tipo de dado Anônimo Para o Zorin Se a gente quiser A gente clica aqui Para não mostrar Nada de dados Para o Zorin Mas Mas é de uma forma anônima Tá bom Que eles deixam Explícito Essa parte aqui Tá Se a gente quer apagar O disco todo E reinstalar o Zorin E temos uma opção Avançada Também Que a gente pode Criar as partições Tudo manualmente Tá bom Vou deixar aqui Apagar inteiro E instalar agora Ele vai começar A fazer a instalação Tá bom Aqui Para continuar Ele vai mostrar as mudanças Nessa tela aqui Tá Onde a gente está Localizado São Paulo Aqui no caso Continuar Aqui o seu nome Nome O nome do computador Vou botar Slack Jeff Traço Zorin Aqui o usuário Para entrar No sistema Senha E eu posso Acionar automaticamente Ou solicitar a senha Eu recomendo você Me deixar solicitar a senha Tá Para quem usa Active Directory Aqui ó Você pode estar Utilizando também Bem bacana E continuar aqui Instalação vai começar Está copiando os arquivos Tá Para o seu HD Não é demorado Essa parte aqui Tá Uma instalação Relativamente bem rápida Pessoal Terminou a instalação Não demorou muito não E aqui É só dar um Continuar testando Ou reiniciar Tá Botou em reiniciar Você reiniciar E já está no sistema Instalado aí No seu HD No seu SSD Agora o veredito final Aqui tá O que eu achei Da distribuição Nesses 30 dias Se eu achei Alguns problemas Ou não A gente vai ver Nessa parte aqui Olha só pessoal Vou começar Pelos contra já Então tá Começo pelos contra Depois tem os pros Que é bem Mais pro que contra Eu tive alguns problemas Aí mais técnicos Né Mas é mais direcionado Para mim Para o meu uso Tá Tive problemas Por exemplo Com o Kdenlive Tá Que tipo de problema Eu tive com o Kdenlive Ao tentar salvar O arquivo Por exemplo Né Tô editando lá Os meus vídeos E tal Ao dar um CTRL S E não digitar nada De um arquivo final O Kdenlive travava Travava Tinha que fechar o projeto E abrir de volta E depender daquela parte De recuperar o projeto Senão eu perdia Toda a minha gravação Então eu tive esse problema Então eu tive esse problema E várias e várias vezes A solução Foi usar um app Image do próprio Kdenlive Para contornar essa parte Creio eu Que o Zorinho Herdou algum problema Do Ubuntu Talvez Mas Deu esse tipo de problema Em outras distribuições Que eu já testei Esse problema Não existia Enquanto aqui Existiu Eu tive também Um baixo fps Na renderização Do vídeo Cerca de 17 a 18 fps Em vídeos Um pouco mais complexos Vídeos mais simples Batia ali normal 90, 100, 200 fps Renderizando Enquanto Um vídeo mais complexo Aqui deu 17 a 18 fps Enquanto em outras distribuições Não tive esse problema Mas Isso se herdou do Debian O Debian tem esse mesmo problema Que para renderizar um vídeo Se é um vídeo mais complexo Um pouquinho mais pesado Ele baixa muito fps Para renderizar Enquanto por exemplo Na minha distribuição De uso Slackware Não tem esse problema Pode ser complexo Ou não Ele funciona Normalmente Então eu tive esse problema Mas Vem do Herdado Debian Também por último Eu tive problemas Com fone de ouvido Bluetooth Esse fonezinho Aqui da Philips Que eu tenho Funcionou muito bem Por um determinado período Mas depois Ele não Quer mais se conectar Aí foi olhar em Demers Para ver o que tem lá Se é problema do kernel Atualização O que precisa Deu algum Corromper algum drive Alguma coisa assim Mas Eu não consegui fazer Funcionar de volta Ele funciona Quando ele quer Enquanto No meu computador Por exemplo Que tem Um dispositivo Bluetooth Lá para me conectar Ele conecta normal No celular Ele conecta normal Mas aqui Está dando esse problema Com o Bluetooth Não sei se é Essa marca de fone Eu não sei Eu sei que Funcionava no começo Mas eu não fui Muito a fundo Para ver o porquê Desse problema Mas eu vou dar Uma olhada melhor Para tentar relatar Algum bug aí Então esses são os contras Não é muita coisa Assim Nossa Que absurdo Os contras Que eu visualizei Nessa parte Foi basicamente Isso mesmo Mais voltado Para a edição De vídeo E o próprio Fone Bluetooth Que no começo Foi tudo bem Depois ele deu Esse problema Tranquilo nessa parte É nada que Não dá para se resolver Com Alguma Alguma Tipo de Alternativa O par de pros Aqui são bastante Coisas Eu achei assim Pessoal Facilidade Quando eu Peguei esse notebook Aqui Primeira coisa Que eu tirei Foi o Windows Já botei o Zorin Porque esse tintinho Dado a chave Para mim Eu já botei o Zorin Para testar Nem usei Outro tipo de distribuição Então funcionou Cara Tranquilo Uma facilidade Imensa Muito estável Também Outro Pro Aqui Muito estável Não quebrou Nenhuma vez Nas atualizações Que eu fiz Foi tudo tranquilo Não precisei nem Abrir o terminal Para resolver Nada Então Muito estável E gostei bastante Leve também Apesar que ele Vem com uma quantidade A gente não está usando A versão mínima A gente está usando A versão full Do 17 Então Ele vem com bastante Software Bastante serviço Sendo executado Mas Para o notebook Que eu tenho Bastante leve Não é Nada absurdo E também O meu notebook Não é nada absurdo Também De hardware Que eu tenho É um i5 De 11ª geração Não é nada Absurdamente Mas rodou muito bem Muito fluido Não engasgou Em nenhum momento Mesmo gravando Renderizando Tranquilamente A parte da interface gráfica Gostei bastante Bem planejada Bem fluida Eles prezo Por esse mínimo detalhe Então Gostei muito Dessa parte Também Que bem fluida Para quem curte Essa parte De interface gráfica Que é planejada E tal Cara Você está Muito bem servido Esses 10 Layouts Que tem No ambiente de trabalho Que a gente consegue Trabalhar Que vem com o 17 Pro Muito legal também Também achei Um ponto bem forte Assim Do projeto Isso quer dizer Que eles estão Desenvolvendo softwares Estão desenvolvendo softwares O que torna Distribuição diferencial Então Bem legal também E Por último O Zorin Connect Gostei demais Cara Normalmente A gente fazia Algum tipo de gambiarra Usava um Sync Um Sync Fing Que fala Da vida Ou jogar Para o FTP Um servidor FTP Ou fazer Algum processo Uma gambiarra Assim É o Abdav também Para enviar arquivos Fotos Fazer um controle Não controle Mas enviar arquivos E fotos Um Zorin Connect Cara Sensacional Você bate a foto Ou está no computador Quer mandar um arquivo Você pega e manda ali Tudo sincronizado Com o Zorin Connect Então achei Sensacional a ferramenta Eu já vinha Já utilizei O KDE Connect Que é Meio parecido Gostava bastante A ferramenta O Zorin Connect Também é interessante Que exista Você vai ter Uma facilidade Bem grande Para destrabalhar Se você trabalha Com um celular Um tablet Notebook Mais computador Você consegue Fazer as conexões Bem bacana Gostei demais Do Zorin Connect Esse preço de licença De R$169 Vale a pena Você está apoiando O projeto Acima de tudo Por isso Estão trabalhando Ninguém trabalha Gratuitamente Todo mundo trabalha Para ganhar o pão Senão não paga Água nem luz Então Compensa sim Esse valor Pagar esse valor E Pelo conjunto todo E também Você vai estar Apoiando o projeto Muito legal Se você gostou Desse vídeo Dê um like Compartilhe com seus amigos Obrigado E até O próximo vídeo Fui